Não precisava quebrar o meu coração Lembro de cada memória e reclamação Foi muito difícil viver presa em solidão Não precisava quebrar o meu coração O povo soubeu, mas a culpa foi tua então Foi pra mim mesmo a minha boca e lamentação Eu me chamava, mas pra doer a distração E tu é infeliz, porque cai na minha perna Essas mentes são as mesmas, só vem para a causa disso Eu não acho de lá, eu sou de uma dessa erva Eu já tenho muitos problemas, eu preciso ter mais merda Eu tenho 36, eu me tenho mais nessa terra Agora eu entendo, eu não sou nada mais que um vaso a tempo Agora eu entendo, eu não sou nada mais que um vaso a tempo Nada mais que um momento Apaguei fotos e também mensagem Me entreguei pro combate e você foi só metade